E aí gente, é o Mário Grilde aqui do canal, hoje é um vídeo diferente, por quê? Não sei se vocês conhecem o Pietro, que é meu amigo, mas ele tá aqui em casa, né? Ele tá ali brincando com a minha irmã, né? De peça e eu vou lá mostrar ele pra vocês. Tá aí a lenda. Bom, esse aqui é o Super Gigaché de Pietro, né? O Gigaché de Pietro, né? E ele é doido. E pra quem não sabe, a gente joga no mesmo time de futebol, né? E hoje tem treino e eu vou ver se eu consigo filmar o treino pra vocês hoje. Tá aqui o uniforme. O uniforme é bonito. É meu, tá melhor, tu esqueceu? O quê? É meu, esse é o uniforme. Ah não. É assim, tá? Ó, segura aqui. Ó. E o short. E aqui. Eu acho o uniforme muito bonito. Pra quem não conhece, é o Guarani de Sobrão, né? É aquele que foi abaixado, sim, sim, que vai ficar sem jogar por dois anos, por causa de falta de dinheiro. Eu jogo aqui na Arena F7 e hoje eu vou tentar formar o treino pra vocês, né? E a gente também é contra, porque ele tem uma camisa do uniforme e eu não tenho. Porque é porque a minha blusa ficou muito grande, então não deu certo. Pois é, por isso que a gente, tipo, não joga sempre junto. E aconteceu uma vez que teve um amistoso, né? Que a gente tava jogando. E aí o Pietro ficou de titular. Só que aí o nosso técnico pediu pra mim entrar no lugar dele pra não ficar de titular. Porque esse bichinho aqui é muito ruim. É, tô brincando. E eu vi mais cedo e o tio me tirou. É por causa que eu sou melhor, né? Respeito. Sou muito boa. Então, isso, por isso, hoje eu vou tentar filmar o nosso treino pra vocês. Esse é o vídeo e tchau, tchau.